Era assim Como os pássaros que voam no céu Era assim o meu viver Era assim Como as ondas que quebram no mar Era assim Como os pássaros que voam no céu Era assim o meu viver Mas quando eu te conheci Me senti um pássaro Que estava preso dentro de mim Um mar sem onda, um tudo ou nada Vem meu amor Que eu te quero dentro de mim Um mar sem onda, um tudo ou nada Vem meu amor Que eu te quero Aqui Aqui Era assim Era assim Como os pássaros que voam no céu Era assim Um mar sem onda, um tudo ou nada Vem meu amor Que eu te quero Aqui Aqui A meu lado Eu te quero dentro de mim Eu te quero dentro de mim